Bom dia, meu nome é Helena. Hoje eu vou apresentar sobre políticas culturais de lazer e esporte das universidades de Minas Gerais, que é o caso da Úrsula, da UFU, da UFU e da UFU. Bom dia, eu vou apresentar sobre políticas culturais de Minas Gerais e da UFU. De todas as universidades federais de Minas, apenas quatro elas aparecem para desenvolver a política cultural mais ampla e o esporte de lazer se formando mais sistemática, que são elas. A UFU, a UFU, a UFU, a UFU, a UFU, a UFU. Essas quatro, elas possuem um órgão específico, que é da UFU, a 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 UFU e a UFU, a UFU, a UFU, a UFU, a UFU, a UFU. Os clientes de outro lado da Esporte foram incorporados como os interesses institucionais efetivando os espaços de projetos almejados na universidade e percorando pautas polígicas. Aí, aqui tem o Adicione de 99 e eles criaram cinco fases. Essas cinco fases, elas são utilizadas como referência para análise dos documentos coletados. A primeira fase é a definição do problema, a segunda, a conformação de agendas e a terceira, a formulação e elaboração de programas de decisão, a quarta, a implementação e a quinta, a avaliação eventual de coleção. A gente não espera que a atuação das universidades é a resposta por si só a entender todas as demandas sociais e vigentes na área do lazer e do esporte. Sabe-se que o lazer e o esporte são definidos na Constituição Federal de 1988 como direitos fundamentais, mas diferentemente de outros direitos. Não são definidos princípios de metrizes, objetivos, mecanismos e regras que orientam a sua concretização. É necessário que a oferta por parte das Constituições do Plano Cultural adapte-se às necessidades da comunidade e, sobretudo, qualifique-se por meio de oferecimentos de uma política sistematizada que indica no arragamento das experiências e felizes. Bom, essas quatro universidades federais, elas têm o PENAIS, que é um financiamento a 10% do orçamento primal, que é a que me ajuda a elas para ter essa cultura de lazer de políticas. E a Úrsula, ela possui o desenvolvimento de suas políticas e ainda possui receita própria, sem definir de verbos centenares. A Úrsula não defende. É a UFMG. Ah, é, desculpa, perdão. É a UFMG. Eu estou com o PENAIS, mas é a UFMG, ela não depende. Então, só as outras três dependem desse financiamento. Pode passar. Quantos projetos e ações desenvolvidas foi possível identificar uma significativa variedade? A UFMG, ela está com a UFMG, que visa a melhoria de qualidade de vida para os servidores e estudantes. Por meio do desenvolvimento de ginástica localizada, voleibol, caminhada, corrida, natação, futebol e para a ginástica. O que o Fabrício está aqui? A UFMG, ela está com os três projetos. O primeiro é o projeto de qualidade de vida, do trabalho, ginástica no céu. O segundo projeto de qualidade de vida, do trabalho, é que eles têm 3 mil vagas, pagaram-nos de outras faculdades, visando a incentivar a prática de atividades físicas, produtivas de laboratórios. E a terceira é o projeto de como viver, porque ele é destinado ao circo familiar, respeito dos associados, que filhos, com imitação de idade, e também visando favorecer a formação e a manutenção de redes sociais. Por meio de atividades recreativas e esportistas. A UFU, é por sua vez, ela destacou a modalidade dos esportes. Ela citou o atletismo, o badminton, o esbolo, o equipe do desafio do interesse, o esbolo, que são, estudos, anotação, peteta, gráficos dançantes, entre outras, que é o lançando na UFU. A UFU, ela não disponibilizou nenhum documento, então, consiga a realização e esboço não aprovado pelo conselho de visitar, e por isso não foi disponível para consulta. Quanto ao público-alvo, apenas a UFMG informou que tem necessidades ações para a comunidade externa, uma vez que elas de mais órgãos são voluntárias à comunidade acadêmica, que são os alunos e os servidores. Em relação à divulgação das ações, apenas a UFMG informou que tem necessidade para a comunidade universitária de luta ações. De acordo com o Marcelino, em 2006, uma política pública de esporte de lazer deve ser o financiamento dos espaços de equipamento, animação, sócio-cultural e de população. A CELA UFMG, que é a UFMG, apresentava definições de orientação informativa de alcanço de conteúdo e dos programas que constituem suas políticas de lazer e esporte, assim como estruturas e organizações próprias. Bom, a partir da análise documental, o ciclo político foi possível identificar indícios de que estes órgãos devolvem, pessoas restritivas da universidade, uma política institucional destinada ao lazer e ao esporte. Pode passar. E assim, eu ia dar uma antiga mentira aí. Eu tenho duas perguntas para fazer. Com base no que eu quero apresentar, vocês acham que é importante as universidades oferecerem estratégias de promoção à saúde? E a outra pergunta é, qual esporte você acha que falta aqui na UFMG? Porque atenderia a comunidade, acadêmica e a sociedade. E? Sim, sim. É... É... Que falta aqui na UFMG? Qual esporte você acha que falta aqui na UFMG? Para comunidade. Para comunidade. Eu acho que é o que é o que é isso. A gente é isso. para geral e a parte é diferente mas é uma única é uma única é uma única é uma inquilinção é uma estratégia muito linda é uma estrutura é uma estrutura é uma estrutura enorme para várias A gente vai fazer isso. 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 Obrigada. Obrigada. Obrigada.